A Câmara aprovou nesta terça-feira, projeto que estende até 2024, o acesso de micro e pequenas empresas ao Fundo de Garantia de Operações, relativas a empréstimos por meio do Pronamp. O Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte foi criado para socorrer essas empresas devido aos efeitos econômicos da pandemia de Covid-19. O relator incluiu no texto, que retorna ao Senado, uma emenda para permitir que empresas de médio porte possam ter acesso ao Programa de Estímulo ao Crédito. Direcionado a empresas e produtores rurais com faturamento anual de R$ 4,8 milhões, este outro programa permite que os bancos assumam riscos de empréstimos em troca de créditos tributários. Hoje o Programa de Estímulo ao Crédito destina-se apenas às micro e pequenas empresas, aquelas que faturam até R$ 4,8 milhões por ano. Com a emenda, nós vamos poder atender também as empresas médias do nosso Brasil, isto é, aquelas preconizadas pelo BNDES, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com faturamento de até R$ 300 milhões por ano.